Em 1964, o exílio, aí estava nos Estados Unidos... Aí você está querendo ver a volta, não é isso? A volta, é. É o momento ali da volta. Quando é que começou a ter a perspectiva do retorno? Quando o meu advogado avisou que os processos contra mim tinham sido arquivados, que já não tinha mais processo nenhum. Então, embora ainda não houvesse a anistia, embora eu ainda estivesse caçado, eu achei melhor voltar. Ou seja, fazia muito tempo, os meninos estavam crescendo, e eu já tinha mandado dois para o Brasil, porque eu não queria que fizesse a universidade lá, queria que fizesse aqui. Para ter uma presença na Terra, senão vira imigrante no próprio país. Claro. Então, eles estavam na casa do papai, estudando aqui, e eu com os quatro menores lá. Aí resolvemos vir, viemos. No dia que eu cheguei no aeroporto, eu fui detido. Me esperavam aqui em São Paulo, e veio aquele balde de água fria. Aí o Zé Carlos Dias e o Flávio Birrenbach, que eram advogados, voaram para o Rio, para requerer habeas corpus, essas coisas todas. Mas quando eu fui preso, eu percebi que não tinha nada mais sério, entendeu? Eu percebi que já tinha mudado muito, porque o próprio carro que nós íamos, era dia de carnaval. É que ano que é? Eu resolvi vir no carnaval exatamente para isso. E eu, no automóvel, fiquei assim, tinha dois na frente e um tira do meu lado ali. E um deles, era dia de carnaval, tinha uma mulata muito bonita, passando da rua meio pelada, e ele foi meio violento com a pelada. O delegado virou para ele, cuidado aí, rapaz, olha o deputado aí. Aí eu falei, bom, aqui não está tão ruim, né? O deputado, quer dizer, eu continuo deputado. É, não está tão ruim. Aí cheguei lá dentro, foi o deputado, o delegado me interrogou, como é que, do que eu vivia lá. Eu falei, mas o senhor não sabe que eu era funcionário da ONU? Ah, pois não, eu tinha ordenado minha sala, que nem o senhor. Aí tem um interrogatório simples. Aí ele me deixou na sala com um tira que disse o seguinte para mim. Olha, eu que vou cuidar do senhor aqui, viu? Mas eu tenho certeza que o senhor tem... O senhor não é que nem o doutor Darcy, né? Falei, por que? Porque eu cuidava do doutor Darcy, o doutor Darcy quase me deixava louco. Porque ele saía pela praia e sumia. E eu ficava tão preocupado, o senhor não calcula, porque o senhor sabe, sempre tem um radical do lado de cá, né? Não diga, o povo... Faz uma besteira com ele e vai à minha aposentadoria e morra. Achei fantástico. Meu Deus do céu, coitado do homem, né? O Darcy saía lá para sumir e ia dizer, o senhor fica perto de mim. Ele achou que eu ia ficar lá no Rio, eu não tinha ideia. Mas no mesmo dia conseguiram abrir as copas. Entendeu? Aí a própria polícia me levou para o aeroporto para eu pegar o avião. Eu vim para São Paulo e aí comecei a retomar o trabalho. Ali, imediatamente, o Luiz Carlos Bresser Pereira e o Eduardo Suplicy, que eram professores da AGV, foram à minha casa dizendo que eles tinham havido uma reunião do claustro em que eles me ofereciam uma cadeira na AGV. Então, eu fui ser professor da AGV. Aí, como professor da AGV, eu comecei a articular o nosso projeto do exílio. E disciplina o senhor dava na AGV? Eu dava planejamento econômico, planejamento administrativo, etc. Eu tinha sido coordenador do plano aqui, então eles tinham essa ideia. E eu tinha estudado isso em Cornell também, estava com condições. Aí, nós começamos a pôr em prática o projeto. O Almino ainda estava fora. Logo depois, o Almino chegou. E quando ele chegou, nós começamos. Fernando Henrique, eu e o Almino, que éramos coordenadores. Montamos um grupo aqui em São Paulo. Era Birrembach, Darcy Passos, Eduardo Tess. Tinha um grupinho aqui. Vefó, Moisés. Tinha um grupo relativamente grande aqui. E nós começamos a viajar pelo país. Eu me lembro que eu fui para Recife. Para ter um encontro lá com o Fernando Lira e com o ex-senador, o Jabas das Conselhas e o Marcos Freire. Até me hospedei na casa do Marcos Freire. E reunião com companheiros para montar o partido. O Marcos Freire já era senador na época? Já era senador. E o Jabas já era deputado e o Fernando Lira já era deputado. Era a ideia, toda a ideia era montar o partido no Brasil inteiro de uma vez. Socialista. Qual era o partido? Partido, socialista, democrático, popular. Era o que nós tínhamos pensado muito no exílio. Eu tive durante o exílio vários entendimentos com o Fernando Henrique. Foi aos Estados Unidos, fica hospedado comigo. Pois eu fiquei hospedado com ele, tratando disso. O Almino foi para a Europa cuidar com o Arraes. Nós estávamos a fim de fazer isso. O Partido Comunista não queria muito, então ele brecava. E o Arraes estava meio vacilante. O Arraes também não... Não era do partido, mas também não hostilizava o partido de jeito nenhum. Sim, sim. Eu me lembro que eu fui para Recife, fui para o Rio, falar com o filho de um famoso livreiro, que era dono da... Da Armatã. Hã? Ah, não. Do Enio Silveira? Da Nacional, da editora, da Companhia de Editora Nacional. Não é o Enio Silveira? É, o Enio Silveira, filho do Enio Silveira. Sim. Que tinha lá um grupo e tal, e coisa, fui conversar com eles. Eu me confundi com o livreiro francês, que tinha ligações com o Arraes. É. Fui a Goiânia para tratar também com o que depois foi prefeito da cidade, que era professor universitário, tinha um grupo. Fui ao Ceará falar com o Dom Helder, falar longamente com o Dom Helder para acertar na igreja. E só eu, Almino, tenho certeza que foi para o Sul, foi para Goiás falar com o Mato Grosso, falar com aquele Antônio Carlos. Sim, sim, lembro do Antônio Carlos. Antônio Carlos. É. Era deputado também. Do MDB. Enfim, fizemos uma bruta de uma coisa. O plano era, lançamos o Fernando Henrique em São Paulo, se o Fernando passar a barreira do um milhão, nós formamos o partido. Fizemos a campanha, atraímos o Mário Covas, que estava resultante, mas veio. Quando ele viu que o Fernando tinha alguma chance, ele veio. Assumiu o comando da capital. Então, ficou aqui. Mas o comandante da campanha mesmo era o Sérgio Jão. Sim. Ele é quem comandava, eu percebi claramente. Porque éramos uma coordenação, Mário Covas, o Almino e eu. Mas eu percebi logo que o Serra estava ali e mandava o Sérgio Jão. E o Serra veio para fazer a campanha. O Fernando teve um milhão e pouco de votos, um milhão e duzentos, um milhão e coisas. Tem uma votação estupenda, tem uma campanha linda. Os artistas todos apoiaram, o Chico Buarque veio do Rio. A famosa cantora, que morreu, grande cantora, estupenda. Elis Regina. Hã? Não é Elis Regina. É Elis Regina. Ofereceu um show de graça. Enchemos o teatro, todo mundo pagou. E ela não recebeu o cachê, passou direto para a campanha. Foi uma solidariedade enorme, viu? Dos artistas todos. Que ano isso? 78. 78, é. Aí o Fernando teve um milhão e duzentos. Eu abro a televisão de manhã para ver os resultados. Está chegando aqui o novo. O candidato a senador, que foi uma surpresa na eleição e tal. O doutor sociólogo. O sociólogo chega lá e diz assim, não é hora de dividir o MDB. Isto é um divisionismo que só pode atrapalhar o processo de democratização do país. Eu liguei à tarde para ele e falei, mas o Fernando, o que é isso? Isso é um milhão, precisamos conversar, vamos fazer uma reunião e tal e coisa. Aí eu fui lá e falei, ó, eu estou fora. Isto não tem cabimento, não é isso. Porque isso é a política tradicional. Nós queríamos fazer uma coisa diferente. Não, senhor, não estou. Aí ficaram atrás de mim, o Ulisses mandou me chamar, queria falar, o que você quer no MDB? Eu falei, não quero nada no MDB. Entendeu? E eu fiquei muito aboecido, muito abatido. E aí eu aceitei um convite da ONU e fui para Roma. E fiquei quatro, cinco meses lá. Fiquei abatido mesmo. Foi uma viagem que eu saí no avião, lembrando que era uma espécie de segundo exílio. Eu não tinha mais espaço aqui. E quando eu estava lá, me telefonou o Moisés, dizendo que o Lula tinha decidido criar o PT e que ele fazia uma solicitação para eu ver se escrevi o estatuto. Ele disse, olha, Moisés, eu não vou entrar agora, porque eu já acabei de tomar uma paulada. Eu vou olhar com mais calma, mas eu faço o estatuto. E fiz. Cheguei ao Brasil, escrevi o primeiro estatuto do PT, que foi levado ao Congresso com outros dois. E foi eleito a tese guia, porque no PT era assim. Você tem a tese guia, que é a base da discussão, e depois emendas na tese dias. Nas emendas, deram uma boa desfigurada no que eu queria, mas, de certa maneira, ficou o primeiro estatuto. Então, foi isso. Aí, logo depois, eu achei melhor. Eu vi que o PT era um negócio para valer. Eu vi que a igreja inteira estava com o PT. Eu falei, não, aqui é o meu lugar. Aqui eu tenho espaço. E entrei, eu e o Bicudo. Entramos no mesmo dia. E fomos recebidos oficialmente e tal. E no primeiro encontro aqui, eu já fui eleito para a executiva. E comecei a fazer parte da executiva. Então, aí, eu já comecei a endereçar para a candidatura e voltar para o Congresso. E fui candidato a deputado federal em 82. Debaixo de uma lei terrível. Porque era aquela que você ou votava em tudo ou anulava o voto. O voto vinculado. E a base da igreja estava doente para votar no Montoro. Porque nós, na verdade, éramos o mesmo grupo. Montoro, eu, Paulo de Tarso. Isso é tudo base de igreja engajada. Ora, durante todo esse tempo, quem fez a luta foi o Montoro. Ele era a liderança disso. Tinham muito boa vontade comigo. Teria muito voto ali, mas muito. Entendeu? Mas não podia. Fiquei ficar lá com aquela cara de exilado e tal, entendeu? A campanha também que o PT fez, chamou a atenção para isso naquele momento. Chamava a atenção para o exílio, para... Teve exilado, não sei quanto tempo. Briso. Parecia um negócio, e era só a cara. Tudo barbudo. Muito que não era barbudo, era eu. Um horror. Um horror. Agora, esse não foi o grave. O grave foi a guerra que moveram contra mim os grupos de esquerda. Uma coisa inacreditável. Trotskistas. O Eduardo Jorge, por exemplo, exigiu, mas assim com uma pressão danada, que uma líder de bairro, saísse candidata a deputado federal, era uma líder que me daria, no mínimo, dois, três mil votos. Ela teve, ela, dez. Para você ter uma ideia, essa moça era igreja, nossa, tal. Mas aquela mística do encontro marcou, agora é a disciplina, a maioria quer que você seja. Entendeu? Ela veio falar comigo, para você ter uma ideia de quem era a pessoa. Disse para mim, o Plínio, eu sou que nem você, eu estou na mesma lista, federal, não é isso? Eu disse, é federal, você candidata federal comigo. Eu disse, esse é aquele lá em Brasília, você tem uma ideia. Então, ele manipulou a coitada da moça e eu, fechou, olha para mim. Sim. Entendeu? Outro, ele também fez, aí, federal, um líder sindical que teve quase 30 mil votos. Bom, eu me reuni com esse rapaz e com o Valdemar Rossi. Esse rapaz era igreja, oposição sindical. O Valdemar Rossi, eu me lembro muito. Aí o Valdemar chegou e disse, mas tem que eleger o Plínio, o Fulizico. Assim não é possível, se todo mundo vai para lá, o Plínio não se elege. Ele disse, mas como é que eu faço se a maioria votou? Porque o Eduardo Jorge fez a convenção. Impressionante, não é? Outro que foi terrível, foi o Genuíno. Genuíno. Ele, eu ia num lugar, numa cidade, ele ia em seguida. Em seguida. Entendeu? E desfazia o trabalho. É uma coisa inacreditável. Eu fiz uns cartazes com vários deputados estaduais. Eu e o cara, eles cortavam a minha cara e deixavam só o outro. Foi um negócio maluco. Entendeu? Maluco. E ainda assim, eu tive 55 mil votos. Mas eu fiquei o primeiro suplente. Atrás do Genuíno, uns 600 ou 500 votos, uma coisa assim. Bom, aí fui cuidar da minha vida de novo, né? Sim. Estava exilado novamente. Mas aí o Eduardo, o Suplicy saiu candidato a governador e eu ocupei em 85 e 86 o mandato dele. Então eu tive dois anos naquele mandato. Ainda em 86 eu me candidatei de novo, mas aí eu também, meus cuidados. Aí eles fizeram também no final, já ganhou. Não, o Plínio já ganhou. O Plínio já ganhou. Porque a minha campanha tinha de fato muita massa. Não tem 55 mil votos à toa. Tanto que eu tinha uma votação superior a muitos deputados eleitos por São Paulo, em outras legendas. Entendeu? É que no PT ficou apertadíssimo. Sim. E se elegeram o Eduardo, Jorge, o... Não, o Eduardo Jorge era estadual. Estadual. Ele não queria ninguém. Foram seis. É, ele apoiava o Genuíno. Ele era a chapa do Genuíno. Isso. Ele não queria estadual na área dele. Esses todos votaram nele. Sim. Então, ele se elegeu. Mas era Genuíno, Eduardo Suplicy, a Irma. Irma. E o... Como é o nome dele? Foi o 85? Não, 82. Foi o que era do sindicato de... De Almabon. De Almabon. Essa foi a bancada. E eu era o primeiro suplente. Aí eu assumi e fiquei dois anos com eles. Me elegi em 86. Em 86, eu... Foi o Lula o primeiro e eu fui o segundo. Sim. Aí eu tive 65 mil votos. E me elegi bem, me elegi tranquilo. O PT fez uma bancada grande. Boa aqui em São Paulo. E eu fui para a constituinte. Aí na constituinte, tinha duas posições. Bom, imediatamente o Lula me chamou lá e disse, olha, vamos fazer o seguinte, você é o vice. Você é o vice. Eu vou ser o líder e você é o vice. Tudo bem. Eu fui o vice da chapa. Aí o Lula chamou o Lula e disse, olha, eu tenho aí uma relatoria para vocês, mas eu só nomeio se for o pleno. Aí o Lula disse na bancada, aí o santo mandou, não, é o pleno e tal. Entendeu? E eles, de certa maneira, gostaram, porque eles queriam educação, saúde, reforma agrária. Isso é o que interessava para a bancada do PT. Porque eram pessoas muito ligadas a tudo isso. Era massa. E eles, que está um negócio de poder judiciário é uma chatice total. Então, me jogaram para lá. E eu, então, montei uma equipe e fomos fazer o projeto. Entendeu? Mantei uma equipe boa, muito boa. Eram juízes e promotores. Juízes e promotores e advogados. Eu montei, prossegui uma boa assessoria mesmo. Um deles era o Marrei, que é hoje secretário da Justiça aqui. Sim. O outro era o Caetano Lagastra, que é desembargador. O Luiz Henrique de Souza, que é desembargador. O Jorge Eluf, que era advogado. Foi um trabalho bom. E aí fomos para a constituinte. Fomos para a subrelatoria. Eu fiz um projeto. A tese toda era a seguinte. E, além do que, eu sou muito ligado, era muito ligado, ao Geraldo Ataliba, que depois faleceu, que é um grande constitucionalista. Ao Bandeira de Mello, que é outro. Ao Fábio Comparato, que é outro. Ao Eros Graus, que é outro. Ao Zé Afonso da Silva. Então, eu estava montado. E o Zé Afonso era assessor do Covas. Mas eu acho que eu usava mais o Zé Afonso que o próprio Covas. Porque eu vivia com o Zé Afonso. Qualquer coisa eu corria lá. Ele era muito meu amigo. Eu dizia, ó, Zé, me vem aqui. Entendeu? Então, eu tenho certeza que fiz um trabalho bastante razoável nisso. Porque, não por meu mérito, porque é coisa tal. O pessoal muito bom que me assessorava. Trouxe o Cazu Vatanabe para conversar aqui sobre o tribunal. Essa justiça especial. A justiça, esses tribunais que julgam oralmente, com conciliação, com juízes não togados. Espetacular. Eu acho que é a coisa mais importante da Constituição. É isso aí. Na parte judiciária. Sim. Só que nós queríamos, todos, era unânime, um tribunal, o Supremo seria um tribunal constitucional, só. Só discute questão constitucional. Sim. Bom, o Supremo não queria isso nem a pau. Aí o Oscar Corrêa me chamou lá, na casa dele. Me ofereceu. Tomamos uísque juntos. E o Oscar tinha sido meu colega em 64. 64. Então, ele tinha uma certa liberdade, eu também, você para cá, você para lá e tal. E ele disse, mas Plínio, veja um pouco o quê. Nós temos no Brasil a melhor dos mundos, porque o juiz, o juiz de primeira instância, tem poderes constitucionais. E o nosso tribunal reúne a cassação, que é um tribunal para as causas cíveis, e a constitucionalidade. Então, nós temos um regime melhor que o americano. E eu vendo a pressão danada. Porque, na verdade, o Supremo é uma terceira e, às vezes, uma quarta instância. Isso é um absurdo. O que um sistema de justiça tem que ter duas instâncias, porque, senão, prolonga isso, fica um absurdo. E o Supremo é uma terceira instância e, às vezes, uma quarta instância, para quem tem um advogado famoso. Quem tem um advogado que pode pagar a fortuna, ele tem acesso ao Supremo. O Dantas conseguiu acesso em 24 horas. Eu levei um mês para conseguir um habeas corpus para a Diolinda, mulher do Zé Rainha. Aqui em São Paulo. Nem chegamos a ir lá. Então, você vê que é um absurdo. Então, todo o parecer foi tornar a justiça mais próxima do povo. Dar garantias aos juízes, aos promotores. Elevar o Ministério Público a um órgão com bastante autonomia, para que ele não seja apenas um instrumento do Executivo. E, de maneira geral, eu consegui passar o Ministério Público, esse passou inteiro. Menos um artigo que eu perdi. Eu queria proibir o promotor de fazer política, como magistrado. Mas, aí, eu perdi porque o líder do governo era o Ibsen Pinheiro e ele é promotor. Então, ele disse, ah, não, isso não pode. Aí, foi lá e, assim, eu perdi. Mas, o resto, eu passei tudo. E consegui o Juizado Especial. Isso foi importante. E conseguimos algumas coisas, assim como a ação civil pública. E a famosa ADIM, ação declaratória de inconstitucionalidade. Mas, perdemos, eu propus a extinção do Supremo Tribunal Militar, porque não tem sentido. Perdi. Perdi os tribunais, a justiça militar nos Estados. Perdi. Perdi os cartórios, porque eu queria parar com isso. Já se viu o cartório, entendeu? Eu lembrava nos Estados Unidos, que eu estava em Cornell e vendia minha casa em Washington. Eu tinha que passar a escritura. Aí, veio o processo. Veio por correio, eu assinei o termo de venda e tinha lá uma obrigação de reconhecer firma. Aí, eu falei com o meu professor, onde é que tem cartório aqui em Itaca para eu ir conceder? Ele falou, cartório? Não, porque eu vendia a casa. Ah, você quer um reconhecimento de firma? Olha, tem uma funcionária na Secretaria do Departamento de Educação que tem fé pública. Eu vou arrumar para você. Aí, me deu o nome da moça. Fica no tal andar. Cheguei lá na moça, eu estava trabalhando. Ela levantou, olha. Falei, eu vim aqui com uma escritura. Oh, yes. Sign here. Ok, thank you. Ela não fechou o papel que estava lendo. Ela fez o que é absolutamente correto. Ela me fez assinar na frente dela e viu se era igual. Não cobrou nada, não gerou nada. Entendeu? Mas é truco do quê? Que tem essa parafernália? E taxas altíssimas. Quer dizer, isso é um registro que tem que guardar em alguma repartição pública e em um arquivo nacional qualquer. E teve pressão dos donos de cartório? Tem um episódio que eu vou contar para vocês. No final, a comissão tinha quatro pepinos. O Supremo, a Justiça Militar, os cartórios, os vogais e a Justiça Agrária. Eram os quatro que estavam. O resto tudo foi aprovado. Uma facilidade. Louvores ao relator, para todos os membros da equipe. E a confiança absoluta. E os deputados todos. Mas esses quatro pontos, não. Aí, então, fomos fazer a reunião. Bom, a nossa sala não coube. Então, precisaram encontrar um outro auditório. Encontraram um auditório da sala da Comissão de Justiça, que é a maior que tem lá. Mais gente. Mas saía pelos corredores. Um monte de gente. Aí começou a sessão. Primeira coisa, o Supremo. Tem? Perdi. Aí, o Supremo não sei. Aí vieram os vogais. Aí, tal, 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 perdi. Os vogais são da Justiça Trabalhista. É. O próprio Lula ficou quietinho. E quando perdi os vogais, saiu um terço da sala. É, comemorando. É, campeão. Tipo desse. Bom, aí entrou em debate. Mas daí, você não calcula os deputados. Os caras, os que antes me louvavam tanto, estavam ali ferozes contra um direito civil, o relator fazer uma coisa dessa, tal. Aí vieram os cartórios. Vieram os cartórios. Aí foi uma coisa. O cartório é a coisa mais importante que tem no Brasil. Eu não sabia disso. Mas foi uma defesa, uma sucessão de deputados. Todos quiseram falar. Ele ia defender os cartórios. Como todos quiseram falar nos vogais. Aí saíram. Saiu outro terço. Ou mais que um terço. Aí veio a Justiça Militar. Aí, putz. Aí, então, os deputados queriam falar duas vezes. Foi uma pessoa que eu falava, porque tem que... Onde já se viu o militar, a pátria, um negócio maluco, zoom. Isso era duas da manhã. Aí entrou na pauta o projeto da Justiça Agrária. Tinha dois. Dois na plateia. Aí eu fiz um discurso forte. Falei, olha aqui, esse é um retrato do Brasil. Vocês estão vendo o interesse corporativo prevalecendo sobretudo. Aqui está um projeto que serve a milhões de brasileiros. Milhões. Olha a representação. Tinha dois cidadãos. Aí, evidentemente, também perdi a Justiça Agrária. De modo que a minha experiência constituinte é um pouco esta. Eu podia escrever um artigo dizendo que foi uma espécie de ilusão. Entendeu? O Brasil não tinha condições de ter aquela constituinte como não tem. Tanto que essa constituição não vale para a maioria do povo. Essa é uma constituição que vale para nós. Eu digo que essa é uma constituição para 60 milhões de brasileiros, mais ou menos. 100 milhões nem se atrevem a invocar o artigo 5º. Mas nem se atrevem. Você já pensou um preto, pedreiro e pobre exigir que o guarda se identifique? À noite? No Belenzinho? Puta! Coitado! Há regiões piores que o Belenzinho nesse país. Imagina, o interior do Pará. Você imagina o interior do Pará, o cara. O interior do Pará. Você está em Marabá, na periferia de Marabá. O cara chega na cadeira de Marabá e diz o seguinte, eu quero chamar o meu advogado. Alô? Uma constituição que não vale para 100 milhões e não vale para 1 milhão. Tem 1 milhão de brasileiros também, para quem ela não tenha o menor problema. Eles estão acima dela. Para aquele cara que tem um prédio, que fica em cima da rota do avião, que evidentemente um dia vai alguém entrar ali, para isso a condição não vale. Porque é óbvio que ele tinha que cortar aquilo ali, mas ele tem força para segurar isso um certo tempo. Então, você faz a ilegalidade. Se você tiver advogado para segurar um tanto de tempo, acaba deixando, acaba convertendo... Doutor Plinio, deixa eu fazer uma questão do senhor, que desrespeita um pouco a história republicana do Brasil. A Constituição de 1891, por exemplo, a primeira Constituição republicana, ela foi muito criticada por grandes intelectuais brasileiros. Por exemplo, o próprio Euclides da Cunha dizia que não tinha nada a ver com a realidade brasileira. Oliveira Viana, que dizia que tinha um país legal e um país real. Mas, no entanto, a gente observando a Constituição, nela tinha uma série de princípios democráticos, inclusive o sufrágio universal. Embora a porta descoberto houvesse pressão sobre o eleitorado, tem aquelas histórias do senhor João, doutor João. Mas, de qualquer maneira, havia um marco legal que tinha alguns princípios democráticos. A questão que eu queria colocar para o senhor é a seguinte. Mesmo não tendo vigência, essas Constituições que consagram esses bons princípios, não acabam tendo uma função histórica, por exemplo, na vida do país. Elas ficam assim como uma espécie de horizonte, mesmo que seja relativamente utópico, que digamos, que a política brasileira, naquilo que ela tem de melhor, tentaria alcançar. Porque os pensadores da Primeira República criticavam a Constituição, eles acabaram dando origem a um pensamento autoritário, apesar de serem grandes pensadores. E os seus argumentos, muito procedentes, sem dúvida alguma, estão muito bem elaborados. É que são dois planos. Eu estou dizendo o seguinte, a Constituição não vale para esse grupo de baixo, não vale para o grupo de cima, mas ela vale muito para o grupo do meio. Então, ela é, ela é, eu tanto que eu, o PT não queria votar. E eu disse, não, tem que votar. Não queria assinar. Não, tem que assinar. Entendeu? Porque se não assinar, ou nós vamos para a montanha, ou nós nos desmoralizamos a primeira hora que a gente entrar no guichê para pegar o lerite. Porque se eu não assino a Constituição, como é que eu vou receber desse Estado? Agora, podemos votar contra. E votamos contra. Entendeu? Votamos, porque não é a Constituição. Mas aí, por uma questão mais de marcar a posição socialista, que naquele tempo o PT ainda era. Entendeu? Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, é útil. Eu acho que é útil, tanto que os... Para nós é muito útil. Então, nós temos... O que eu quero dizer é o seguinte, a ilusão que nós tínhamos, naquele tempo, e até o Florestan entrou nisso, que era um homem teoricamente muito preparado, é que era possível você reformar o capitalismo, você fazer um capitalismo com face humana. Entendeu? E através de reforma, através de participação, etc. Hoje eu estou convencido que isto é difícil. Isso aqui rompe o capitalismo brasileiro, é irreformável. A burguesia não concede nada. Ela concede, mas no fundamental não concede mesmo. E o fundamental é o seguinte, ela está fora da lei. Ela para ela. Entendeu? Então, eu respondendo a tua pergunta. É melhor ter a Constituição nossa, 64, mais avançada de todas, do que não ter. Isso é melhor. Agora, é uma ilusão pensar que essa Constituição trará democracia para o país. O que vai trazer a democracia para o país é um movimento popular de democracia. Sem dúvida. É isso, nesse sentido que eu quero dizer. Nos trabalhos da Constituição, o senhor teve relações com o relator geral, o Bernardo Cabral. Que impressão o senhor teve do trabalho? Havia reuniões cotidianas? Havia reuniões frequentes. Frequentes. Entendeu? Como é que eu definirei o Bernardo Cabral? Eu acho que o Bolero explica muito. Ele, 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 engraçado, ele, ele... Mas por que que ele se tornou, então, o relator geral da Constituição? Eu não estava. O que ocorreu? Eu não estava nesse conciliáculo aí maior, não estava. Ah, foi um conciliáculo. Sei que o Ulisses não tinha muita, muita boa vontade com ele, não. O Ulisses tinha meio medo dele, dele fazer bobagem. Entendeu? Eu também não entendo como é que esse homem saiu. Ele não se sentia nem um pouco legítimo no cargo como jurista. E os juristas, que eram juristas mesmo, achavam que ele era um... Não sabia, não conhecia direito. E ele tinha uma mágoa grande disso, sobretudo uma raiva enorme do Fernando Henrique. E que calcava o fato de que ele não era do ramo. Entendeu? Então, ele sempre procurava se afirmar como um cara que sabia direito, que era professor não sei aonde na França. É. E... Era um blefe, não é? E depois me disseram que não era nada, que era um negócio de turismo. Era um curso de turismo. Não, amém. Mas eu acho que o Bolero explica bem. Agora, ele procurava acertar com todo mundo. O negócio dele era acertar com todo mundo. Eu acho que ele não tinha propriamente uma ideia. Ele. Entendeu? Ele fazia parte... Ele tinha boas relações com o Lula, por exemplo? Tinha conosco, tinha. Tinha boa relação conosco. Dentro do quadro lá, né? Mário, eu não saberia dizer para vocês, porque eu não tive dentro disso. Sim, sim, sim. Não tive dentro disso. Mas as suas impressões são gerais sobre... Ela foi muito longa, enfim, a constituinte. Foi de fevereiro de 87 até outubro de 88. A mais longa constituinte do Brasil e acho que uma das mais longas do mundo, né? Quer dizer, assim, como um resumo lá do... Em pleno governo Sarney, problemas econômicos complicados. Que relações... Quer dizer, por exemplo, essa questão do deputado constituinte, ao mesmo tempo fazendo a Constituição e numa situação econômica muito complicada, né? Que foi Plano Cruzado, depois em seguida Plano Bresser, já na Constituinte o Plano Bresser, né? Quer dizer, como é que foi essa relação das questões conjunturais com o texto constitucional que é o permanente, né? Olha, eu acho muito engraçado, porque quando... Eu tenho um artigo que eu vou dar para vocês, um artigo em que eu fiz uma reflexão mais profunda sobre isso, senão eu tenho que fazer uma conferência aqui sobre isso. Sim, sim, sim. Complica. O que eu quero dizer é o seguinte, a história vinha para cá e o Brasil vinha para cá. Entendeu? Foi uma coisa curiosa, porque deu uma espécie de obduminação mental em todo o mundo. Eu acho que um dos motivos foi o seguinte, o povo que tinha participado das diretas, que tinha sido manipulado no colégio eleitoral, não voltou propriamente para casa. Ele voltou porque não tinha mais mobilização, ele voltou. Quando a Constituinte abriu a possibilidade de mobilização, ele foi para lá. E aí foi uma coisa muito curiosa, porque você tinha, às vezes tinha 30 mil pessoas lá. Você pode imaginar o que é 30 mil pessoas naquele conjunto ali. Então eu pegava deputado no corredor, pegava deputado no gabinete dele, pegava no corredor polonês na entrada, pegava no plenário e criou um clima totalmente artificial. Totalmente artificial. Que você via a direita muito enfraquecida, porque ela estava apavorada com o que ela estava vendo, o que estava acontecendo. Mas, por exemplo, nós não estávamos vendo nada. Nós, que é coisa popular. Mas eles não tinham força, porque na época o dilema que ficou para a burguesia brasileira foi o seguinte. A crise lá fora e a solução da crise lá fora, nos anos 80, infiabilizava a era Vargas. O modelo de desenvolvimento industrial, baseado na substituição de importações, etc. Isso está acabado. Não tinha condição. Agora, o outro era aceitar essa situação que ela tem hoje, uma situação absolutamente subordinada. Quer dizer, a economia do país é decidida muito mais lá fora do que era antes. Então, eles não sabiam se topava a briga ou não topava a briga. Até o centrão. Até o centrão. Entendeu? E na hora do tanto que depois do centrão, acelerou e acabou. Sim. Ali foi... Porque nós não tínhamos interesse em acabar. Nós tínhamos interesse de ter aqueles 30 mil ali dentro, todo dia, fazendo baderna. No centrão, tinha alguns políticos que vieram da democracia cristã, não é? Por exemplo, o chamado Robertão. Ah, não, mas vocês... Eu contei... O livro, aliás, o livro que vocês me deram, muito interessante, eu precisaria o endereço desse professor. Tá, eu passo. Eu passo. Eu mando por e-mail. Mas ele deixa claro ali que ali tinha dois da esquerda, o Paulo de Tarso e eu. Exato. Ele foi muito... Ele viu bem o partido, ele percebeu. E o Robertão foi o chefão da direita lá dentro. O Robertão é que nos instigava. Eu tenho aqui o requerimento dele pedindo para a nossa... Que nós fôssemos colocados diante do dilema. Ou fica só do PDC e sai da frente parlamentar nacionalista ou sai do partido. Tá escrito, assinado por ele. Eu tenho aqui. Então, o Robertão já era. O Ney foi ministro. Ney Braga. Foi ministro do... O Juarez foi ministro do Castelo. Não. O PDC, com o golpe, ele dividiu totalmente. O Montoro ficou no meio, quietinho, fingiu de morto e esperou uma situação para entrar com uma linha de centro. Entendeu? Mas eu tinha direita total. O Euclides Strickeis, por exemplo, que era constituinte, era um reacionário, um gorila. E acabou governador do Rio Grande do Sul. Pelas militares. Não, aí foi... O Cid Furtado era outro. Não, terrível. De modo que o... Aí não me surpreendeu nem um pouco. Com a promulgação da Constituição, aí a questão da associação presidencial é o grande tema, que acabou se abrindo. E como é que o senhor viu, e como é que o senhor acabou participando da criação da Frente Brasil Popular, de todo o programa, da campanha? Em 88, tinha uma candidatura a prefeito aqui. Aqui. Aí o Lula queria que fosse eu. Isso, é verdade, esqueci. E pediu para me candidatar. Isso, é. Eu não estava, na verdade, com muita vontade, não, porque eu estava muito enfronhado na coisa da Constituinte, na coisa federal e tal. Mas ele pediu, etc. Eu falei, bom, vamos ver. Aí fizemos uma disputa aqui muito interessante. E eu perdi da Irundina. Eu perdi da Irundina com os mesmos métodos. Quer dizer, o método de dizer o Plínio é direita, o Plínio é... Porque o Conselho... Ela fez um Conselho que era um soviete. Esse, Conselhos Populares. Aí eu disse à Irundina, deixa eu entender o teu Conselho aqui. Num debate. Debates e meios fortíssimos. 500, 600 pessoas. Não era um... Foi uma campanha duríssima. Ele... Eu disse, vamos ver, deixa eu entender aqui. Nós vamos ter um Conselho no bairro de Santa Cecília? Vamos. Eleito pelo povo. Pelo povo que mora em Cortiço, pelo povo que mora lá. E aí está eleito. Agora, suponha que o Conselho decida que no meio da Avenida São João é melhor ter uma quadra de basquete. E aí o trânsito tem que fazer assim, entrar na corda lateral, voltar e passar lá. Você decide. A Prefeitura faz a quadra. Eu falei, bom. Eu pensei que isso era o suficiente para deixar o pessoal... Uma salva de palma. Tremenda. Eu falei, bom. Então, vocês acham que nós estamos em condições de criar um poder paralelo aqui dentro? Porque o meu conselho, o conselho que eu tinha, porque, na verdade, quem propôs o conselho fui eu. Era outro tipo de conselho, que não era a própria... Era uma participação popular muito mais forte, mas não era um soviético. Aí nós discutimos muito o soviético, quanto tempo demorou, quanto tempo ficou, etc., etc. E... Terrível. Tremendo. E eu fui derrotado, ganhou a Erundina, mas eu fiz questão de apoiá-la, fiz questão de manter o partido. Falei, não, aqui vamos tentar manter. É um... A consciência tem que crescer aos poucos. Não tem jeito. Antes até teve uma candidatura a governador também, que o Lula pediu para mim. Eu fui candidato a governador. Foi de Fiori. Contra o Fiori. Foi em 90. Não, aí foi quando eu fui. Tem uma que eu... É, em 86 foi com o Suplicy que acabou saindo o candidato. É, em 86 foi com o Suplicy. O Lula chegou e pediu o Plínio para entrar na campanha. Para ver se aumenta um pouco. Aí eu entrei. No dia que eu entrei, o Genuíno entrou. E disse assim, a minha candidatura é para bloquear do Plínio. Porque o partido não pode ir para a direita. E aí fazíamos debates de três. O Suplicy ficava quietinho. E eu me pegava com o Genuíno. Até que um dia nós fizemos uma assembleia monstruosa, imensa, no Colégio Roosevelt, na quadra de esportes. Estava repleto. E aí um provocador levantou lá e disse, Plínio, o que você pensa da União Soviética? Eu disse, olha, é um Estado totalitário. Putz. Você disse o silêncio que foi. Mas foi o silêncio que você podia ver uma moça cantando. Foi aquele silêncio. Eu disse, não, porque é evidente. Aliás, não sei porquê. Está todo mundo assustado aqui porque é totalitário mesmo. Isso não é uma característica, não é uma crítica. Bom, no dia seguinte o Rui Falcão me procurou e disse, olha, a gente está de acordo que a União Soviética não está, não é o socialismo que nós queremos, mas é muito forte o que você diz. Eu falei, olha, estou entendendo. Vocês estão me apoiando, mas estão se sentindo inconfortáveis com a minha posição. Eu entrego a candidatura. Bom, nem que eu disse isso, o Suplicy já estava aqui para me agradecer. E o Genuíno retirou, disse, já que o Plínio saiu, eu saio. Você tem uma ideia como era marcada? Era uma coisa inacreditável. Aí nós fizemos, em 89, o Lula era candidato. Nasci. E aí começamos a organizar a campanha dele. E no fim montou-se uma espécie de um sistema informal. Não era uma coisa nomeada assim, mas era informal. Eram os cinco que mais ou menos reuniam-se com ele quase todo dia e resolviam. Que era o Zé Dirceu, o Guxiquem, o Marco Aurélio, eu e o Vladimir Pomar. Então nós, de certa maneira, o Vladimir tomava conta da máquina, do comitê, da logística. E os outros, o Guxiquem acompanhava ele em todas as viagens. O Zé Dirceu organizava o partido, mobilizava o partido. O Marco Aurélio assessorava muito na questão de programa, essas coisas. E eu cuidava do setor político, propriamente dito. Segurava a barra na Câmara e cuidava da relação com os militares, relação com os outros partidos, etc. Era mais ou menos meio informal isso. Não era assim ligado muito, entendeu? Mas era o que ocorria. Então organizamos a campanha dele. E no meio da campanha, o Guxiquem me disse, olha, Plinio, na próxima viagem você tem que ir. Na próxima viagem nossa ao Nordeste, porque eu tenho a impressão que a igreja está conosco. Porque a gente chega numa cidadinha que não tem nada, nós não temos ninguém inche de gente. É uma coisa impressionante. E tudo tem cara a ser gente aí desse time seu aí. E de fato, as comunidades eclesiais de base é que deram sustentação. Encheram a bola do Lula lá no Nordeste. Teve um episódio, a beira da represa de Cocorobó em Canudos, cérebro, você lembra desse episódio? Em que ele distribuía os pães. O Lula? É. Aí naquela região de Canudos e tal, teve uma participação curiosa lá, que na época deu muita repercussão na imprensa. E é possível, é possível que tenha feito isso mesmo. Aí foi um entusiasmo enorme. Eu estive lá nesse período também e percebi que estava todo mundo forte. Foi uma campanha. Aí sim, nós tínhamos um programa não capitalista. Em 89. O Plininho trabalhou muito nesse programa. E eu estava muito a par, porque o Plininho aqui era um mercadante, Plininho. O Odilon tinha vários lá que faziam o trabalho. E era um programa não capitalista. Nós íamos fazer uns cortes fortes. Aí eu, então, tratava de explicar aos militares. Nós tivemos informações e tal e conseguimos um encontro com esse almirante Flores. Sim. E ele nos pôs em contato com o ministro da Aeronáutica, que era um brigadeiro. E estávamos montando a entrada no exército. E se não chegamos a ter contato. Através desses dois, começando a ter contato. A ideia toda que eu defendo é o seguinte. Olha, nós ficamos na Constituição. Nós faremos tudo aquilo que a Constituição está permitindo. Nós vamos levar a Constituição adiante. Mas é um regime legal. Ninguém aqui vai tomar o poder para dar golpe. Nós sabemos que não tem isso. Não estamos pensando em armar povo, coisa nenhuma. E por isso contamos com os senhores. Contamos com os senhores. Agora, nós vamos fazer a Constituição. Num dos debates, o Lula apresentou o livrinho da Constituição. Enquanto o Collor e tal. Ele falou assim, vamos fazer que a Constituição seja obedecida. É isso. Era exatamente... Era isso. Isso foi o que nós achamos que dava para fazer. O que dá para fazer é usar a Constituição. Vamos fazer uma reforma agrária para valer. Vamos fazer uma reforma urbana para valer. O que já seria eu, a minha impressão é que nós não tínhamos... que nós iríamos ter problema institucional fortíssimo. Eu tinha a experiência de 64 e tinha acompanhado muito, embora de longe, a experiência do Chile. Quer dizer, eu falei, aqui é muito difícil. Entendeu? Eu tinha muita preocupação com isso. E por isso que eu fiquei muito com o setor militar, mexendo muito nisso. Entendeu? Eu acho que sobre a campanha é isso. Isso. Perfeito. Aí veio 1990, né? Em 1990 eu fui candidato. Mas a campanha teve também... Houve também alguns episódios violentos, né? A denúncia que a ex-mulher do Lula fez. Eu me lembro também de uma participação do senhor no programa Ferreira Neto. Isso. Porque houve um programa anterior do Ferreira Neto. Eu assisti por um acaso que foi um horror. Foi um dos espetáculos mais hediondos da história política do Brasil. Deixa eu ficar meio em pé, porque se deitado assim eu já sou velho. Deixa eu ter a coisa aqui. Deixa eu ficar em uma posição erecta. Para não parecer que eu já estava... Você se põe lá. Já estava no fim. Por sinal que hoje em dia ele esqueceu do nosso café. Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos. Pedindo para ela nos ajudar a fazer. Mas aí tem um episódio muito bonito, viu? Eu quero contar isso, porque eu sou muito contra o Lula hoje. Mas eu queria resgatar uma coisa muito correta do Lula. Quando deu o bolo... Cuidado. Eu tremo. O Zé Luiz, o senhor me telefonou e disse, Ai, Plínio, é melhor a gente ir lá para o comitê, porque... Você quer açúcar? Você já foi? A Lurian quer falar. Ela está contra a mãe e ela quer falar. Sim. E eu saí correndo daqui e fui para lá. O Lula estava em Minas. Avisaram o Lula e ficamos esperando. Isso era duas da manhã. A menina estava lá. O foco da pivô da crise, jogando de pivô da crise, um adolescente, com luzes em cima, estava muito... Eu cheguei lá e disse, vamos esperar o Lula. O Lula tinha mandado, aliás, por isso, manda esperar. Sim. Então, tinha a câmara de televisão, todo mundo ali, a menina animadíssima. Chega o Lula. Ele chega, com uma cara brava. O pessoal foi lá com ele e disse, eu vou conversar com ela. Fechou a porta, conversou, saiu e disse, ela não vai dar a declaração. Como o Lula, como não vai dar a declaração, pois ela está contra a mãe. Então, olha aqui, para mim, filha, não fala mal de mãe. É bonito, não é bonito? E não deixou. Ela fica do meu lado e eu vou falar. E aí ele falou, fez uma declaração muito digna, muito correta. O Lula, entendeu? O Lula não faz as artes que faz, por ser medíocre. Ele é uma figura especial mesmo. Ele é uma pessoa. Aí eu fiquei muito entusiasmado com ele. Esse dia eu falei, não, ele é um homem de caráter. Eu fiquei entusiasmado, realmente. Tanto que eu levei um susto com essas atitudes dele hoje. Deu um susto enorme. Para mim, é uma coisa inexplicável. Porque ele, como pessoa, para você conviver assim, ele é um cara sério. De bons princípios, entende? De bons princípios. E esse dia foi uma demonstração cabal. Aí eu tive algum envolvimento porque eu fui segurar essa jornalista. Entendeu? E o Collor ameaçou-a. Eu fui ao apartamento dela, fiquei lá, ostensivamente, para deixar, saber que se houvesse qualquer coisa, eu estava ali, aí, enfim, essa foi uma. E a outra que você está se referindo, foi um absurdo, foi um absurdo de uma coisa. E eu ganhei um direito de resposta. E, na hora de fazer resposta, o Ferreira Neto, o Lula, disse, então vai você, Pleno. Entendeu? E responda lá. Aí, o pessoal da Record, eu tinha direito. E eu falei, não, eu vou... Não, mas o Ferreira Neto pediu muito se ele podia estar. Eu falei, não pode estar. A hora é minha. Ele disse, não, mas ele quer, etc. Ah, ele quer? Bom, então ele vai responder as perguntas que eu fizer. Só. Só. Porque se ele mudar, eu vou fazer um... Eu estrago o programa. Eu crio um problema que fecha a rádio. Fecha a emissora. E eu conheci, eu fui vizinho do Paulo Machado de Carvalho quando menino. De modo que eu conheço muito o pessoal do Paulo, inclusive o Tuta e o Paulinho, que era o chefe. E, aí, então... Mas ele acha que ele fica muito desmoralizado se ele não tiver. Se ele vai ficar mais desmoralizado. Vai ficar mais desmoralizado. E, aí, mandei as perguntas, escrita para ele. O senhor me faça essas perguntas. Se fizer alguma outra, eu paro o programa. Eu assisti. O palhaço resolveu fazer as perguntas. Porque eu falei, eu mando, ele não vai. E eu falo, não, ele resolveu. Ficou com o papelzinho na... Lindo. Aí, cada uma... Lógico, eu fiz perguntas para desmontar ele. Aí, eu esculhambei com ele ali. Ele assustou quando eu cheguei. Põe a medrozão. Aí, ele assustou. Aí, fez as perguntas ali, aquelas perguntinhas ali. Aí, eu desci ali. Já na abertura, em que ele faz um preâmbulo, dizendo que o programa era democrático e tal, então, agora, ele daria o outro lado, o direito à resposta. E eu me lembro que o senhor disse, não houve democracia nenhuma. Nós conseguimos isso daqui, entrando... É, eu disse, não, o senhor não fez democracia, não fez nada. Isso aqui, a justiça eleitoral determinou. Mas foi um episódio muito interessante. E ali, eu estava bravo mesmo. E ele assustou com a minha bravita. E o detalhe final também, que significativo. O programa ainda estava no ar quando o senhor saiu. Ah, é? É. Estendeu a mão para ele, o cumprimentou e saiu. E ele ficou sozinho. Ficou sozinho, mas não falou nada. Nada. O tempo não... Ah, só um coisa assim, né? E a direção toda da Record estava ali, apavorada. Apavorada. E foi tudo comigo. Ficou... Eu saio bem, né, doutor? Saio bem. Eu saio bem, saio bem. Entendeu? Ali... E eu falei, aqui eu tenho que dar uma de bravo. Não tem jeito. Entendeu? Não, ali era uma direita incivilizada, levada ao extremo das posições. O programa anterior foi um escândalo. Foi um escândalo. E eu aproveitava e dizia, o rapaz é ignorante. Você lembra o que eu disse? Ele não sabe o que é uma corrida mundial. Me lembro. Porque uma das coisas era o autódromo. O nome do Brasil vai sair no mundo inteiro, mas o moço não entende disso. Mas a pergunta foi, eu que fiz ele fazer. Impressionante. O Brasil é o Brasil. É uma coisa de louco. Entendeu? Aí, no programa anterior tinha um doutor chamado Veronese, que dizia que as pessoas que apoiavam o PT eram homossexuais. É, Ricardo Veronese. É um médico da medicina da USP. É, um morro. Eu conheço muito conservador. Bom, aí eu fui candidato a governador. O Lula me pediu. E aí, eu aceitei. Mas eu aceitei aí com uma certa ilusão. Eu achei que nós ainda tínhamos muita força. Entendeu? E que seria uma espécie de terceiro turno. Gozado com meu filho Plínio, que não é bobo. Diz papai. Não é não. Não é não. Mas isso aí não é terceiro turno coisa nenhuma. Mas o Plínio cuidou do programa e eu armei a campanha. O Zé Dirceu queria. E até o acerto foi num dia que nós fomos de helicóptero, o Lula, o Gushiken, o Zé Dirceu e eu, para Resende, na Fazenda Hotel, de um deputado muito simpático, não sei o que, Resende também. Era um meu amigo, um rapaz simpático. E o Brizola, que era para nós nos entendermos como o Brizola. Lula, louco para fazer acordo com o PT, que tinha trazido do Rio Grande do Sul o churrasqueiro dele para nos oferecer um churrasco. Então, estava lá o gaúcho com o Brizola, churrasqueiro do Brizola, ele foi governador, ele foi prefeito lá. E uma festança, depois sentamos numa mesa para conversar e ele ofereceu muito... Olha, eu ofereço a vocês o seguinte, o PSDB quer entrar na social democracia e eu vetei, porque eu sou sócio e tenho direito de veto. Mas eu, se vocês pedirem, eu não veto. E tal, e coisa, e eu estou convidando vocês, então estou convidando vocês para ir agora na coisa. Aí, na hora, o Lula disse, não, o Plínio vai. Para o Egito, tanto que eu assistia a Internacional Socialista, estive lá com o Willy Brandt, tem uma foto cumprimentando o Willy Brandt. E, então, combinamos e tal, e coisa. E eu queria demais isso, eu queria demais isso, porque eu achava que era fundamental para o PT, entendeu, o apoio do trabalhismo. Eu achava que aí sim a gente montava uma frente popular grande, evitava esses excessos radicalistas lá, e fazia um partido de massas grande mesmo. O que não era muito desejado pelos demais, mas aí fomos e, na volta, o Lula disse, bom, nós precisamos resolver como é que fica aí, viu, Zé? Como é que fica a candidatura? Eu acho que agora é a hora do Plínio. Aí o Zé sentiu o golpe, eu percebi que ele sentiu o golpe, entendeu? Ele fez isso para o Zé disse, bom, então precisamos cuidar, né, e tal, precisamos ver como é que é isso e tal, e coisa. Mas eu percebi pela voz do Zé Dirceu que foi mortal para ele, que ele estava querendo mesmo. Aí montamos a campanha, mas o Zé contra, mas o Zé tinha a máquina, a máquina inteira era a do Zé, você não tem ideia do que foi o calvário dessa campanha. Foi um troço maluco, entendeu? Porque ele boicotou o que pôde. Bom, e aí saímos o candidato, o colo baixa aquele negócio que congela tudo, então não tinha dinheiro nenhum. Meus amigos podiam dar dinheiro porque estava todo mundo preso. Então não tinha recursos, não tinha isso. O Zé Dirceu, o motorista era do Zé Dirceu, o carro que eu andava, o motorista, eu fiquei sabendo, era do staff do Zé Dirceu. A secretária era do Zé Dirceu, a telefonista era do Zé Dirceu. É, mas me cercaram completamente. Eu fiz uma campanha tão esquisita, campanha que eu tenho muita tristeza, não lembro com o menor prazer dessa campanha. Porque eu não queria criar um problema no PT. O meu grande problema no PT é o seguinte, eu considero o PT, e considero até hoje, a primeira vez que a massa popular chegou a um nível de criar um partido. Dele. Dele. Bem ou mal é dele. Não foi um partido feito nos salões, não foi um partido feito por parlamentares ou por grandes políticos. Foi um partido feito na sacristia, feito no sindicato, feito na beira da estrada. Quer dizer, é um partido realmente que veio do povo. Isso, para mim, era extremamente importante. E eu falei, bom, aqui não dá. Tanto que eu engoli tanto sapo. A Maria disse, mas, meu filho do céu, por que você engole tanto sapo? E ela sabe que eu não sou de engolir muito sapo, de modo que ela ia ficar uma boba de ver. E é um pouco isso. Quer dizer, eu achava que era uma coisa popular tão importante que não podia, por causa de uma candidatura, criar problemas, etc., fazer uma denúncia, romper, entendeu? Aquele negócio do suplici que perdeu o eixo. Eu tive muita tentação de perder o eixo também. Se bem que os motivos fossem outros. Então, eu tive tentação disso, mas eu disse, não dá, eu não posso fazer isso, não é correto fazer isso. Afinal de contas, como é que eu deixo o que? Então, eu fui engolindo, fui engolindo, entendeu? E a campanha foi indo, a campanha é normal. Eu tirei 10% ou 9%, segundo uns 11%, segundo outros 9%, segundo outros 10%. Então, por aí. Porque não é uma faixa muito discrepante do que o Lula tinha tido em 82. Não era o Lula em 82, foi mais ou menos isso. O Eduardo foi um pouquinho melhor em 86, mas foi também para 12, 13. De modo que ficou mais ou menos na média do PT. O PT, naquele tempo, não representava mais que isso. Como agora não representa mais que 30%, que foi o que a Marta teve. Entendeu? Então, essa foi a campanha, uma campanha em que eu estava muito iludido, muito iludido, achando que... No meio da campanha, eu percebia também, quer dizer, a coisa já tinha ido muito funda. A desarticulação que o Collor provocou foi enorme, porque ela assustou a classe operária. Ela assustou a classe operária, a classe operária parou. Entendeu? Então, foi uma campanha que nós não tínhamos. Nós não tínhamos recurso. A briga interna era fortíssima, o candidato era inibido em todos os momentos. A equipe de TV era contra mim, a ponto de eu ter dificuldade lá dentro. Dificuldade, entendeu? E, no final, eu fui cumprindo um pouco a coisa, quase um ritual. E tive essa votação, um milhão e seiscentos, um milhão e não sei quantos mil votos aí, que foi. Mas daí, o Lula, que é muito esperto, no comício nosso de Sorocaba, ele já estava certo, que eu tinha perdido mesmo. Ele também viu. Então, ele me disse, olha, Plínio, eu vou fazer um governo paralelo e eu queria que você chefiasse o governo paralelo. Eu disse, olha, Lula, mas eu vou ganhar a eleição. Ele disse, bom, mas sempre pode não ser e tal. Mas, a partir daí, ele não apareceu mais, porque o Lula não segura a alça de caixão de ninguém. E aí, eu percebi, quando ele sumiu daqui, eu falei, bom, está liquidado, vamos terminar a fatura aqui como pode, cortar os prejuízos pela metade e acabou. Aí, começamos essa experiência do governo paralelo, mas aí eu disse, o Zé Dirceu não deixou mesmo. Ele tinha comando do partido. Mas, como ele conseguiu o comando do partido? Quais os procedimentos que ele aplicou? Todos os que o Stalin tinham em mãos, menos a capacidade do GPU. Fora daí. Por exemplo, eu fiquei sabendo, porque essas coisas ficam sabendo, que ele tinha, em cada setor do partido, ele tinha uma pessoa que depois que, por exemplo, se eu passasse lá e fizesse uma palestra, o cara mandava dizer quem tinha me convidado, quem tinha ido na reunião, o que eu tinha dito, quem tinha gostado, quem não tinha gostado. Ele recebia informes. Ele montou uma coisa paralela. Ele é um homem do... Ele tem dois grandes treinos. Ele é um homem da UNE, a política universitária, que é aquela política de acordos, lealdades, entendeu? Bem estudantil, bem juvenil. E ele é um homem treinado, treinado no... Estalinismo mesmo, sabe? Então, ele tinha uma... E ele é eficientíssimo. Eficientíssimo. Ele é um tremendo orador de polêmica política. Ele é um péssimo orador para fora, mas ele é um excelente orador para dentro. Excelente. Ele não tem hora. É uma dedicação absoluta. Entendeu? E ele não tem mulher, não tem filho, não tem mãe, não tem pai. O negócio dele é política o dia inteiro. É muito inteligente. Mas tudo isso pensando, por exemplo, em transformação social, em modificação da sociedade brasileira, ou tem algum projeto de mudança? Olha, outro dia eu estava lendo um livro de religião. Alô! Eu estava lendo um livro dizendo o seguinte, que o Evangelho contém trechos das pessoas que viram Jesus antes da ressurreição. E o mesmo trecho contado pelo evangelista depois da ressurreição. Então, o fato da ressurreição mudou aquela primeira... Você entende? Quer dizer, então é difícil eu dizer para você, porque hoje eu sei o que é o Zé Dirceu. Naquele tempo eu acreditava que ele era um revolucionário total. E até vou dizer a você, o meu medo com ele era exatamente esse. Era o medo da aventura. Eu dizia, esse cara faz uma besteira aqui. Entendeu? E não, a ideia que eu tinha é que ele era um revolucionário. Porque ele dizia assim, disse, bom, aqui é isso, bom, senão é guerra. Compreende? Ele, como ele se tiver para a guerra, aí eu vou. Se for para a luta armada, etc., aí é comigo. Hoje a gente vê que isso aí, pelo visto, não tinha muita coisa, mas, entendeu? Ele era dedicado, ele é competente. É um cara competente. Entendeu? Ele continua muito ativo e muito forte na política. Você não tem a menor dúvida. Entendeu? Mas o fato concreto é que o Zé Dirceu segurou isso aí. Bom, aí veio a eleição de 94. A eleição de 94, a análise deles foi uma análise equivocada. E aí o Zé Dirceu atuou muito. Com a ideia de que o que faltou foi ampliar para o centro. Ampliar para a classe média e ampliar para uma parte do empresariado. Essa foi a ideia. Eu estava, nesse tempo, muito confuso. Muito confuso. Não sabia. Comecei a ler, a ver um pouco, estudar o toyotismo, estudar as modificações no capitalismo. O Plininho estava na Europa, mandava a carta para mim. Foi um tempo que eu me perdi um pouco. Eu dei um curso na Católica. Nesse tempo eu estava lecionando também na Católica. Dei um curso na Católica sobre isso, fiquei meio na dúvida. Enfim, foi um período complicado. Complicado. E eu resolvi estudar de novo. E meti em livro. Meti a cara em livro e atuei pouco na política. Atuei pouco. Aí atuei muito no movimento social. Muito ajudando o MST, ajudando a igreja, ocupação de terra, essas coisas. Eu estava presente, ajudava. Eu escrevi uma cartilinha para ver como é que o povo... Que depois eu vou dar para vocês. Uma cartilinha para ver como é que o povo devia se organizar, chamado Construindo o Poder Popular. Um negócio assim. Dando aula nas faculdades. E um pouco pensando o que fazer. Em 98, o Lula começou com um negócio assim de que ele não era candidato, que ele já tinha tomado três vezes e tal. E que o Suplicy queria ser candidato. Eu também podia ser candidato. O Tarso Genro podia ser candidato. E eu falei, olha Lula, eu já contei esse episódio para vocês? Não. Foi assim. Nós fomos para Pedro, a cidade se chamava Pedro, não sei o quê, onde o Zé Rainha estava sendo julgado por homicídio. Então, nós fomos lá para fazer uma presença. O Greenhalde pediu. Então, o Lula fez um avião, montou um aviãozinho pequenininho. Estava ele, o João Paulo Cunha, o Vicentinho e eu. Nesse período, eu fazia essas coisas. Ajudava, por exemplo, eu fui com o Vicentinho para a Europa. Para a Europa, não. Para os Estados Unidos, para a Detroit. Para pedir para o Ford não sair daqui. Até no avião, disse, pois é, Vicentinho. Eu comecei a minha vida escrevendo Yankee Go Home. E agora eu estou voando, indo para lá para dizer Yankee Come Back. Você veio aqui ao mundo. E de modo que eu fazia esse tipo de trabalho, entendeu? Sim. Organizava lá no Sindicato de São Bernardo, uma série de palestras. E era da executiva do partido. Em 1995, teve um congresso de Araguari. Não, não é Araguari. É no Espírito Santo, onde tem uma praia. Guarapari. Guarapari. E aí, o pessoal da esquerda do partido começou a me procurar para eu ser candidato a presidente. Contra o Zé Dirceu. E eu, meio na dúvida, e aí eu, quando eu fui, na verdade, o que eu vacilei foi o seguinte. Esse time tinha me hostilizado o tempo inteiro. Eu falei, como é que eu vou ser presidente com esse pessoal? Pois eu não tenho diálogo maior com eles. Mas eles se mobilizaram e tal e coisa. E o fato é que eu tinha condições de ganhar. Condições de ganhar. O Lula, preocupadíssimo de eu ganhar, mandou me chamar. Como é? Não, eu não vou ser candidato. Como? Eles estão falando. E eu, a Livio, entendeu? E no final, o Lívio Dutra, acho que queria muito que eu fosse candidato. Mas ele não dizia, não tinha coragem de dizer. Porque o Zé é muito poderoso, não é o Zé? E no final, eu apoiei um outro e não fui eleito. E aí, já de certa maneira, eu estava meio, um pouco já, numa posição incômoda no partido. Incômoda. Porque eu estava vendo coisas que eu não gostava. Aí, em 97, nós fizemos essa viagem. Na viagem, eu disse, não, Lula, aqui você tem que ser candidato pelo seguinte. Nenhum de nós tem a popularidade que você tem. Não tem condições de criar em um ano uma figura, ou eu, ou mesmo o Eduardo. O Eduardo fora de São Paulo, ninguém sabe quem é. De modo que não tem condições. Você tem que ser candidato. Porém, você não vai ganhar. Não vai ganhar, então você aproveita. E se ganhar, você não vai levar. Porque com o programa nosso, naquele tempo ainda era o nosso programa. A burguesia não deixa. Os seus militares seguros, você não ganha. Eu vi o Jango, você não ganha. E se ganhar, não leva. Você não executa esse programa. Nós não temos força para isso. Agora, você deve ser candidato. Você deve ser candidato para dizer tudo. Você não vai ganhar. Então, você aproveita e faz a primeira grande pregação do socialismo no país. Porque este país nunca recebeu uma mensagem socialista. O Partido Comunista foi muito pequeno. O cerco em torno dele era brutal. Depois do cerco oligárquico, tinha o cerco da Guerra Fria. Então, na verdade, um homem comum do povo nunca ouviu falar de socialismo, a não ser como perseguição do padre, a não ser como gulac, essas coisas todas. Você vai, faz uma campanha. Não ganha, mas você deixa uma posição. Aí, quase que caiu o avião, porque o Vicentinho disse, mas como que pode? E o João Paulo disse, mas o Plínio vai fazer uma campanha para não ganhar? Eu disse, não, evidentemente, eu estou dizendo para fazer uma campanha inteligente. Não estou dizendo para ele chegar no rádio, meus amigos, não vou ganhar. Não, não quero ganhar. Não, ele tem que chegar lá e dizer o seguinte, faz um discurso que ele sabe que o povo não está preparado para ouvir. Então, ele vai pegar uma parte da população apenas. Ele sabe disso. Ele faz aquele discurso. E o Lula ficou muito preocupado com isso. Chegou em São Paulo, armou uma reunião no centrinho que ele tinha aqui no Ipiranga. um escritório particular dele. O Instituto de Cidadania lá? É, e lá ele tinha um grupinho que eram os chamados dele, chegados mais. Eu era um dos tais lá. Ele tinha um pequeno auditório que cabia umas 40, 50 pessoas e tal. E ele fez uma reunião, eu não podia ir. Aí pediu o Plininho que fosse, o Plininho foi. E, então, ele colocou, eu tenho até o texto convocando. Na viagem que nós fizemos a Pedro Canário, Pedro Canário, o companheiro Plininho, que queria uma campanha mais nítida, com mais coisas, e os outros companheiros, uma campanha mais ampla e tal. Então, eu gostaria de ter uma opinião. E reuniu os cupinchas dele, que formava, é um instituto que ele tinha. Cidadania, não é? Instituto da Cidadania, uma coisa assim. Bom, aí, disse que foi um pau em cima da minha proposta total. E disse que a Marta gritava, que é isso, o Plininho. Totalmente gagá. Isso não tem sentido. Você precisa de um bom marqueteiro. Isso é o que você precisa, um bom marqueteiro. Marketing. Isso me disse o Plininho. Bom, aí eles foram para o marketing. Eles foram para o marketing. E, na convenção do partido, até eu fui, aí, dessa vez, era um, a coisa tinha formalizado. Tinha uma coordenação eleita. E eu fui eleito. Daí, eu falei, não, eu não vou aceitar. O Lula, mas não me chamava, mas por quê? Ele disse, não, eu não vou aceitar o Lula, porque você vai ter marqueteiro. Eu não acho que seja, vocês conhecem as minhas ideias, eu acho que isso aí não dá certo. Eu voto, apoio e tal, mas eu não estou nisso. E não foi. Mas ainda ajudei, ajudei no negócio exatamente da justiça, do como é que organizava o problema de segurança e tudo mal, até com o Paulo Sérgio Pinheiro. Eu trabalhei ali, mas aí, perfil baixíssimo. Então, diminuiu o perfil, não queria estar muito nisso, porque eu sabia que ia perder mesmo. Bom, mas eles não calculavam que iam tomar um couro como tomaram. Um couro federal. O Fernando Henrique ganhou no primeiro turno, não deu nem para brincar. E aí, o Lula trocou de marqueteiro. Em vez de ter o Paulinho Santos, que era um marqueteirinho médio, ele pegou o Duda, que é o campeão dos marqueteiros. Ele seguiu a Marta inteirinho. Aí, eu praticamente me afastei do partido. Praticamente me afastei, fiquei dissidente mesmo. E aí, comecei a desenvolver um encontro muito maior com a esquerda do partido, com a esquerda-esquerda mesmo. O pessoal que ainda é socialista, que era tal coisa. E fizemos um esforço grande. Quando o Lula entrou em 2002, mandaram me chamar. Mandaram me chamar para a coisa agrária. Então, corria que eu ia ser ministro da reforma agrária. Eu tinha certeza que não ia. Certeza. Chegou a ser sondado alguma coisa? Fui, fui sondado. O Greenhalgh veio aqui, mas o Greenhalgh veio aqui da seguinte maneira. Ele ouviu, ou entre as pessoas lá e tal, ele ouviu coisas. Eu não sei o que ele ouviu, porque ele não me contou. E ele, então, veio fazer aquela de ficar, entendeu? Eu não sei se ele veio como emissário ou se ele veio mais para ganhar. Se acaso o cara for, ele vai ter uma boa vontade comigo. Eu não sei. Não posso dizer. Mas que ele veio me sondar, veio. E que se corria no partido. Porque, é claro, o MST queria, lógico. E, entre os nomes, o MST pôs o meu, evidente. Bom, aí aconteceu o seguinte. Eu entrei lá e comecei a montar uma coisa e o Lula me falou na Fome Zero. E eu me entusiasmei com a Fome Zero. Falei, aqui é uma boa coisa a gente fazer. Dá para fazer uma entrada estrutural muito forte. É um assunto que eu trabalho e que eu conheço mais ou menos, que é essa questão de agricultura, reforma agrária. Falei, aqui eu posso ajudar. Bom, aí ele nomeou esse rapaz, o Rosseto. E o Rosseto, a primeira coisa que fez foi vir aqui. Dizia, olha, quero que você me ajude a fazer. Então, é um problema muito bem. Bom, mas... Eu fui para o Fome Zero. Eles me puseram no Conceia. No Conceia. Aí, no Conceia, eu fiz uma proposta de aumentar o crédito subsidiado ao pequeno agricultor. O que quebrava a regra do FMI, que não podia ter crédito subsidiado. Eu falei, vamos testar aqui. Eu vou fazer isso. Aí, na reunião do Conceia, eu propus e tal. E o Lula estava na reunião. Na saída, ele virou para todas as coisas que ele fazia muito bem. Ele virou para todos e disse, ô, Plínio, depois sobe lá, vê o que eu quero falar com você. Para todo mundo saber que eu estava em alta. Essas coisas que são... Eu vejo isso com tamanha tristeza. É assim a vida. As pessoas usam essas coisas ridículas. Aí, o meu prestígio ali embaixo, eu subi para o burro. O corte é corte em qualquer lugar. As pessoas sorriam. Está bem. Aí, fui lá. Cheguei lá. E eu disse, olha, Lula, conversamos muito bem e tal. Eu disse, para com esse troço de agência, Lula. Onde já se viu a agência? Eles controlam o que é isso? Quem controla a coisa é o governo. Essa agência aí que você não manda. Onde já se viu isso? Ele disse, pois é, rapaz. Todo dia a Marisa virou para mim e falou, pô, Plínio, ô, Lula, subiu o preço não sei do que. E eu não sabia, rapaz. Eu disse, pois é, você vê, não é possível. Para com isso. Mas uma conversa muito cordial. Aí, eu virei para ele e disse assim, Lula, o negócio da fome zero é o seguinte, precisa dar crédito para o pequeno agricultor, para ele produzir alimento. Então, tem que dar um crédito subsidiado para a produção desses alimentos. Nós fizemos isso no tempo do Cavalo e Pinto, deu muito certo, faça isso. Então, deixa eu explicar para você. A objeção deles é que pelo superávit primário, não pode. Então, eu quero dizer para você, você gasta isto com crédito, total, agrícola. Os pequenos têm isto. O que eu quero que você faça é o seguinte, você não vai mexer no total, você vai apenas fazer que a parte dele seja isto. Ele disse, ah, tá bom, vou fazer. E quando eu saí, ele disse, deixa esse papel aqui. Bom, na seguinte reunião do Conselho, o Palocci chegou para mim, só tem aquele diâmetro que você quer, viu. Então, ele resolveu. Eu falei, bom, tá, entende, comecei lá no Conselho. Segunda coisa que eu propus, compra antecipada. Você, o agricultor, para arroz, feijão, milho, eu queria o alimento básico do povo. Essa coisa você compra. Então, também topou. Estava contente. Aí, só que Reforma Agrária não saía, de jeito nenhum. Aí, os sem terra vieram aqui e disseram, é possível, mas vamos lá falar com o Lula, isso não está para... Foram lá. Foram lá e o Lula disse, então, falou para o ministro, fala para o Plínio fazer um projeto de Reforma Agrária. Aí, o Roseto veio aqui e me pediu. Falei, pô, não, faço, faço com muito prazer. Faço como consultor, não quero cargo nenhum no governo. Então, aí montei uma equipe estupenda. Todo mundo com 20, 30 anos de pesquisa nisso. Professores todos. Fui cauteloso também por gente de vários estados do Brasil. Fizemos oito caras e eu disse o seguinte, vamos fazer um método de planejamento diferente. Nós vamos planejar com as entidades do campo. Com a CONTAG, com o MST, como aquele MST do Bruno Maranhão, como o CIMI, com o MAB, que é a barragem, enfim, tudo. Eu quero o seguinte, não tem nenhuma sessão só com técnico. Todas as sessões são abertas para todos. Então, fiz oito comissões e botamos todo mundo lá. Foi um sucesso, foi um negócio muito bem feito. Fizemos isso dentro do prazo. Eu não sei se foi 60 ou 90 dias. Um prazo curto. E botei meus técnicos lá dentro. E aí começou uma guerra curiosíssima. Uma guerra curiosíssima. A guerra não foi com a direita. A direita nem ficou sabendo desse negócio. Nem se incomodou. A direita, a guerra foi com os gaúchos que estavam lá, o tal Rosseto, que é tudo trotskista, num negócio chamado DS. DS. Eu falei, bom, aqui, quando eu vi, os caras estavam boicotando. Eu falei, mas como é que é isso? A assessoria e os outros cargos eram todos da direita. Entendeu? Aí, um dia, esse cara me chama lá e diz, olha, tem um problema aí e tal. Qual é o problema, Rosseto? É que a Contag acha que você escolheu muito unilateralmente os consultores. E ela queria que você convidasse também. Eu falei, mas quem que ela quer? Eu ponho. Não, problema nenhum. Aí ela disse, não, o Ricardo Abramovay. Eu falei, mas o Rosseto, o Abramovay foi um dos intelectuais, do Jungmann, um dos intelectuais do programa do Fernando Henrique. Ele não tem nada conosco. E vou dizer mais a você, não tenho nada contra o Ricardo Abramovay. O Ricardo Abramovay eu o nomeei para o Proter, quando eu dirigi o Proter, que era uma fundação da faculdade católica. Pois é, lá. Quando ele escreveu um livro que descrepava um pouco da ortodoxia marxista, ele ficou temeroso, pediu para eu fazer o prefácio. Eu fiz o prefácio. É meu amigo pessoal. Pessoal. Só que não pode ficar aqui. Não tem sentido. Eu não fiz um seminário. Eu não estou fazendo um fórum. Eu estou fazendo um programa. Esse é um lado. Depois vai ter um debate na sociedade. E ele vai entrar. Bom. Aí um dia que eu chego, ele está. Ele, o Mané de Serra, mandou me chamar. Olha, o Mané está aqui e tal. Aí eu expliquei isso para o Mané. Falei, Mané, não vou não mesmo. Aí o Mané tirou a contágua. Eu tive mais briga com ele que isso. No final, foi tamanha briga. Porque o Ariovaldo Umbelino, não sei se vocês conhecem. É um cara que entende disso. E ele conseguiu entrar no arquivo, que é fechadérrimo de terra. É uma negociata do tamanho de um bônus. Então, ninguém entra lá. Mas ele conseguiu furar. E ele fez um quadro, uma tabela. E essa tabela nós vamos discutir com eles. E nessa tabela, no Rio Grande do Sul, tinha um percentual enorme de terra grilada. Terra do Estado. Aí ele disse, não, não tem isso. Aí o Ariovaldo, claro que tem. Está lá, tal, tirei de lá. Ah, não. Mas então, o que nós fizemos lá nos quatro anos que nós estivemos lá? Então, eu fui um imbecil. Aí o Ariovaldo disse, olha, isso eu não sei. Mas que tem, tanto tem. Quer dizer, o medo dele era a briga no Rio Grande, porque ele era candidato a governador do Rio Grande. Ele não queria mexer na reforma grande. Então, quando eu levei a tese de um milhão, de um milhão em quatro anos, ele disse, não, não é possível. Eu falei, nós não temos condição de fazer isso. Isso é um absurdo. Nós não temos estrutura para isso. E virou para o presidente do INCRA, que era um menino de Minas, o Rezende, e disse, você tem condições de botar um milhão de pessoas na terra em quatro anos? Ele disse assim, o Marcelo disse, ué, se eu tiver dinheiro, eu ponho. Mas a cara dele fechou, a partir daí ele fez uma guerra, tirou o Marcelo em 15 dias. Aí eu armei o plano e falei, olha, pessoal, vamos fazer o seguinte, nós escrevemos e nós entregamos. Aí chamei e disse, vamos fazer o seguinte, ele me procurou e disse, ô Plínio, eu queria fazer uma, você sabe, sou eu o ministro, né? Então, nas reuniões lá do Palácio, eu vou e eu expresso o pensamento de vocês aí e tal. E quando for com o Lula, eu chamo você. Porque aí sim que interessa. Bom, não chamou. E foi com o Lula e não chamou. E aí cortaram a meta pela metade. Mas eu falei, bom, tinha tanta preocupação com o problema do governo que eu não dei bronca. E percebi também que o MST não queria bronca. Entendeu? O MST ficou estomagado, mas não queria fazer uma coisa pública. Porque a base dele é lulista. E o Lula, nessas alturas, já estava blindado. Então, aí ficou nisso. E esse eu acho que eu termino. A minha biografia terminou aí. E esse afastamento, então, que vai levar depois a saída do PT? Ah, não. Aí tem o seguinte. Aí, evidentemente, eu fiquei estomagadíssimo. Quando se montou, quando o Lula pôs a emenda que dava autonomia ao Banco Central, aí a ADS, o Ivan, esse pessoal, a Luiz Helena, fizeram um movimento e me chamaram para ajudar. E eu, então, fui lá e participei fortemente desse esforço que eles fizeram. Aí, quando a Luiz Helena criou o PSOL, eu falei, não, não é hora. Ainda não é hora. porque o meu problema é o seguinte. Você não pode, eu pensava, não deve criar problema numa coisa que o povo criou. E esse é um fato histórico, não é um problema conjuntural. Quando escrever a história do Brasil, vai ter que escrever que o primeiro partido que surgiu do povo mesmo foi o PT. Então, eu tinha uma coisa forte no PT. Embora eu fosse oposição, eu disse, não, isso faz parte, amanhã vira. Aí, quando esse troço deu errado, aí Luiz Helena saiu, etc., eu falei, eu vou fazer uma última tentativa. Eu vou tentar ser candidato a presidente, porque se eu for eleito presidente, eu vi uma satisfação enorme no partido. Agora é capaz de eu pegar, porque eu tenho uma audiência boa no pessoal mais moderado, mais de centro. E hoje eu estou com a esquerda montada comigo, inteirinha. Ela viu que o homem que ela tinha era eu. Então, nós dois aqui é capaz de a gente ter uma votação boa, faz uma porcentagem grande do diretório ou, eventualmente, até ganha. E aí, sai candidato. Entendeu? No que eu sai candidato, ADS lançou outro, o Raul Ponte. O que era uma coisa evidentemente atrapalhou. Mas eu não tive dúvida, começamos a fazer os debates. E aí eu fiz uma... O PT tem 200, 250 mil militantes. 200, 250 mil pessoas que sabem quem eu sou, sabem quem é o Zé Dirceu, gostam de mim ou gostam do Zé Dirceu, gostam do Guchiquem, não gostam do Marco Aurélio. 250 mil. Eu considero militante. Já leu alguma coisinha do Marx, tem algum ABC do marxismo na cabeça. Então, eu considero militante. e tem 600 mil filianos que não sabem quem é quem, sabem quem é o Tato, sabem quem é o Joãozinho Metralha, sabem quem é o Santana no Rio, sabem quem é o... Entendeu? Que são... Tem o Gatekeeper, conhece o Gatekeeper, não conhece lá em cima. Entendeu? Bom, então eu falei, olha, vamos fazer uma campanha entre nós, falei para todos. Entre os que... Então, vamos fazer o seguinte, não tem transporte de eleitor e não tem pagamento de atraso, porque ninguém, esses filiados não pagam nada. Quando chega na hora, os candidatos, os Gatekeepers pagam a coisa dele, o que era impossível para mim, não tinha recurso econômico para fazer isso. eles têm caixa. Bom, escrevi num papel e assinaram todos, porque eu fiz em público, num dos debates em Santa Catarina. Bom, todos aqui achamos que isso está... Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo entre nós. Aí os caras não têm como, ficam com ódio, mas assim... Assinou todo mundo, eu peguei o papelzinho que tem comigo aqui. Aí, no dia da eleição, todo mundo me diz, Ih, Plínio, vai comer solto. Eu fui aqui na Campo Limpo. Ah, fila de eleitor, caminhonete, muito parecido com as eleições que eu fazia no tempo do meu tio, Zé Luiz, lá em Taubaté. Entendeu? Com os eleitores, os cabos eleitorais trazendo os eleitores, faz uma chupadinha, manda para lá, paga o negócio. eu dei uma bronca violenta num lugar lá, falei, isso é um absurdo, aí os caras vieram discutir comigo, tomando o tato. Você não conhece a periferia, eu falei, mas como que eu não conheço a periferia, gente? Mas, enfim, tal. E aí, eu peguei um carro e saí e fui para a outra. Eles devem ter avisado por telefone, olha, o Plínio vai aí, cheguei lá, não tinha ninguém, estava tudo, e eu então estava ali na porta esperando chegar o carro para sair embora, quando um cara na rua viu eu chegar, viu o mal-estar ali, coisas, pessoas procurando, percebeu que eu era um capa preto. Aí chegou para mim e disse, olha, você quebra o meu galho? Eu falei, qual é? Ah, eles querem que eu pague. E aí eles não tiveram como impedir que esse cara falasse comigo, porque ficava demais e tinha jornalista. Aí eu falei, como é que é? Ele disse, não. Eu falei, o senhor de onde é? Ele disse, não, eu sou lá do Coiso, mas o Geraldo ia atrasar a perua, eu tenho que ver o meu tio, que mora não sei onde, sabe essas conversas em Homem do Povo, eu tenho que ver o meu tio que mora não sei onde, então eu vim antes para botar para ir lá, para ir depois embora, porque ele vai chegar e ir com a perua daqui a pouco. Eu falei, ele vai chegar e você quer o quê? Ele disse, não, ele falou que eles iam pagar para todo mundo. Agora eu cheguei aqui e disse que tem que pagar. Eu até tenho dinheiro, eu posso pagar, mas, pô, mas não foi falado. Aí eu virei para ele e disse assim, em quem você vai votar? e ele disse, olha, eu vou votar no dos tatos, porque eles é que moram daqui, eles têm força aqui. Ah, tá bom, então, você está com o tato? Então, eu vou ver se eu quebro o teu gado, você fica aí, espera um pouquinho, daqui a pouco chegou a perua. Aí eu dei outra bronca, vim embora para cá e falei, não, não dá mais, aí não é possível. Aí você entende, porque aí eu estou legitimando uma farsa. Já não é mais o partido criado pelo povo. Com todos os defeitos dos ericil, dos delúbios, dos coisas, os 250 mil são uma criação popular e isso tem um valor histórico. Agora, os 800 mil já não são um valor popular, já são o fruto de uma máquina. Esse não é o mesmo partido. Então, se ele não é o mesmo partido, eu vou tentar recriar e isso começando do zero, do zero. Entendeu? E essa é a posição que eu tomei e o que eu estou fazendo agora. Entrei no PSOL e estamos aí. Fui candidato a governador, fiz a campanha mais agradável da minha vida, porque quando vieram pedir para eu ser candidato aqui, eu fiz isso, olha, tem uma condição, não ganhar. Se eu ganhar, eu vou mudar para o Paraguai, estou avisando. É uma coisa que não tem campanha para ganhar, é campanha para dizer o que precisa, para alertar a população. Sabe quanto eu gastei na campanha? Eu não, eu mesmo não gastei. A campanha gastou 26 mil reais. Podem ir no tribunal lá. Eu tenho ponto por ponto quem deu o dinheirinho, 26 mil reais. Foi uma linda campanha, adorei a campanha. porque falei com bom senso, mas falei o que precisava ser falado. Eu estava com cento e poucos mil votos no ibopezinho lá, e nós não tínhamos ibope, porque pegava nos outros. Nos dois programas de televisão, o da Bandeirantes e o da Globo, eu fui para 550 mil em uma semana. Ou seja, há um clima, há um espaço para um discurso autêntico, para um discurso sério. Porque o que eu fiz nos dois debates não foi dizer eu vou fazer mais tantas casas. Porque o Brasil está precisando disso, de um candidato que diga o que é. Por exemplo, o Seito me perguntou, o Kersh me disse, eu fiz 400 mil casas quando fui governador, vou fazer mais 400 mil e tal, e você, Plínio, quanto é que você está pensando em fazer? Eu falei, olha, eu acho que eu não vou fazer nenhuma. Ele disse, como? Não vou, não. Porque tem 1 milhão e 400 mil imóveis ociosos em São Paulo. Eu acho que preferível a gente estudar uma maneira de ocupá-los. Ui, até o Serra olhou para mim. Mas o quê? Mas não é certo. É certo. Quer dizer, o que eu quis dizer, essa ideia de construir, 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 não é o estudo de uma política de urbanização. Quando me disseram, você, se o juiz mandar despejar um sem-terra de uma ocupação, você vai despejar, vai cumprir a ordem, vai mandar a tropa? Eu falei, você está querendo saber se eu sou fiel sem-terra? Eu sou fiel sem-terra, não vou mandar. Eu prefiro perder o cargo a exercer uma, botar a tropa contra uma coisa que eu acho justa, que eu acho correta. Você entende? Isso é que precisa ser dita para o povo. O povo respondeu em dois dias. Foi uma quinta, uma terça, uma quinta, uma coisa assim, 550 mil votos. Quer dizer, então, eu estou convencido do seguinte, tem espaço. agora, vai demorar muito, vai demorar muito. Eu vou conduzir uma parte e espero que vamos conduzir. para o povo.